Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, muitos empreendedores, microempreendedores me perguntam Carol, qual é a melhor maquininha do mercado? Porque a gente vê, né, Catochi, hoje em dia todo mundo tem maquininha. Todo mundo passa no dedo. Todo mundo. Pode falar, Catochi, desculpa. Tô me cortando, hein? Desculpa. Porque hoje em dia todo mundo tem maquininha, né, Catochi? Todo mundo passa no dedo, creio. Então, muitos empreendedores, empresários, microempresários, querem saber por quê? Porque ninguém quer pagar tanto custo, né? A pessoa quer ter menos custo. E a gente trouxe hoje pra vocês, top 3 maquininhas pra você ficar, ó, de olho atento aí no seu comércio. Agora, antes de começar o vídeo, já me conta. Você, trabalha com o que hoje em dia? Comenta aqui embaixo comigo. Carol, trabalho de manicure? Carol, trabalho como taxista, engenheiro, dentista? Enfim, comenta aqui embaixo comigo que eu quero saber. Beleza? É útil? Você usa a maquininha? Conta pra gente. E a nossa terceira, que está aí em terceiro lugar, é ela, a minizinha NFC da PagSeguro. Tá com classificação 4,3 de 5, tá, gente? É importante no reclame aqui pra gente olhar e ver o que está sendo falado da máquina. Importante informação, ela é mais barata e aceita mais cartões. Funciona via tablet e também via celular. Que às vezes a gente tá na correria, né, Catoch? Tem que tá lá no Bluetooth. Passa a maquininha e aceita. Isso daí facilita muito a vida dos empreendedores. E também tem uma garantia de 5 anos. Beleza? É importante saber. Tem garantia, funciona via Bluetooth, 3G, 4G. E também tem uma nota 4,3. Você pode usar mesmo sem conta bancária, tá bom, meu amor? Você pode ter uma conta ali no banco digital, PagBank, e solicitar a sua maquininha. Você não pagará a taxa de aluguel ou adesão, ok? Vamos colocar na tela, meu menino de ouro, as taxas que tem essa maquininha da PagSeguro. Nos primeiros 30 dias você não paga a taxa. De débito, 2,39% com saldo imediato. Promoção, essa taxa cai para 1,99% durante um ano, certo? Crédito à vista, 4,99% à vista e 5,59% parceria. 14 dias, 3,99% à vista ou 4,59% parcelado. 30 dias, 3,19% à vista ou 3,79% parcelado. E você pode comprar ela aí por 3 vezes de 3,83 ou R$11,50 à vista. E agora, sem enrolação, vamos para a nossa segunda top maquininha, que é ela, a maquininha do mercado pago. Olha lá, Mercado Pago Point Mini NFC. Funciona também com o celular, Wi-Fi, tablet, 3G, Android ou iOS. Isso facilita muito, né, Catochi? Muito. Você está no meio da rua. O que você faz, Catochinha? Conexão 4G, 3G e vai. A pessoa vai lá, põe o cartão dela. Está tudo certo. Eu compro várias pizzas assim. Viu, Catochi? O pessoal vem com a maquininha e tal. Qualquer maquininha, coloca lá o cartão. Facilita muito. Ela tem garantia de 3 anos, ela é menor, mais leve do que as outras maquininhas e também é mais barata. Sem aluguel, sem conta bancária e o dinheiro cai na hora. Agora sim, vamos falar as taxas dessa maquininha? Põe na tela pra mim, menino de ouro. As taxas também estão entre as mais baratas do mercado e você pode escolher um plano pra saldo imediato em 14 ou 30 dias, tá, gente? Débito 1,99% para saldo imediato. Crédito à vista 4,74% pra saldo imediato, 3,79% pra saldo em 14 dias ou 3,03% pra saldo em 30 dias. Hoje você pode encontrar essa maquininha por 12 vezes de 3,33% no cartão de crédito sem juros, com boleto ou PIX de R$40,00. Aceita pagamento via PIX, via QR Code e dura até 10 horas pra você recarregar a bateria. O futuro é muito. Muito, né? 10 horas é a melhor coisa. Ô, louco. E, ah, ela também gera mais rendimentos do que a poupança. Poupança, esquece, né? Horrível. Gera mais rendimentos do que a poupança. A Mercado Pago, Point, gente, eu trouxe aqui pra vocês, mini, ela aceita cartões importantes aí, olha só. De crédito e débito. Visa, Mastercard, Hipercar, American Express e Elo, além do cartão também de refeição que é bem conhecido, que é o Sodexo. E agora sim nós vamos falar a top 1, que é a maquininha PES Move. Detalhe, se destaca pelo visual, que é muito bonita. Pesa 320 gramas, extremamente leve, né, Catoge? Põe no bolso, leva, pronto, já faz suas coisas ali. Levíssima. As maquininhas da Orpest aceitam a maioria dos cartões. Porque tem muito cartão, né, Catoge? Tem muito cartão. Tem muito cartão. Coloca na tela, por favor, os cartões que ela aceita. Olha lá. De débito, Visa, Mastercard, Elo, aceita Cabal, crédito, Visa. Tá tudo aí, Mastercard, Elo, aceita um monte de cartão. Tem desculpa, sabe, Catoge? Aquela pessoa, mas eu uso o cartão, tá... Não, aceita. Aquele cartão, tá... Aceita. Aceita a maioria dos cartões de crédito e débito. Possui conexão Wi-Fi 3G. Tem uma bateria de longa duração. Isso é importante. Não dá pra acabar. A bateria, de repente, acabou, perdeu o negócio. Aceita pagamento por aproximação. QR Code, que também é algo importante. Detalhe, Dual Chip. Ou seja, tem dois chips ali. Se um der problema, o outro tá ali também pra facilitar. Pix, que é algo que as pessoas têm utilizado bastante. E você também tem a possibilidade de ter um terminal ali de pagamento portátil. Outra coisa importantíssima, na minha visão, numa maquininha. É você ter o controle do que você tá ganhando. Ela também tem uma plataforma que te permite ver o saldo de quanto que você tá vendendo. Dos seus ganhos. Boa ou não, Catoge? Você sabe isso no final do dia? Olha, sabe de boa. Maravilhoso. Você sabe quanto que você ganhou. Pô, eu queria ter isso. Você sabe lá de que final do dia você vê tudo que você ganhou. Porque é importante pra você ter controle sobre os seus gastos também. Agora, vamos falar das taxas dela, menininha de ouro? Coloca aí na tela. Vamos às taxas dela, D mais dois, tá gente? Cai aí dois dias úteis. Olha lá. Confere as taxas, tá aí. Cartão Visa, cartão Mastercard. Vamos deixar um tempinho aí. Tem aí, ó, débito. A taxa tá aí. Crédito à vista. Parcelado de duas a seis vezes. Parcelado de sete a doze vezes. Antecipação. E tem aí, deixa um tempinho, as taxas pra vocês saberem. Tá bom, meus amores? Isso é muito importante. E tem também as taxas D mais trinta dias úteis. Olha lá. Também tem Visa, Mastercard. Tem aqui as taxas, olha lá. Débito, crédito à vista. Parcelado, né? De duas a seis vezes. Parcelado de sete a doze vezes. Antecipação. Deixa um pouquinho aí na tela, meu menininho de ouro. Então, preço, você pode adquirir por dez vezes de cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos. Carol, como é que eu faço pra adquirir essa maquininha? Eu achei muito legal, porque ela tem uma plataforma, né, Catoj? Que mostra os ganhos. Eu achei isso incrível. Importante saber os gastos no final do dia. Muitíssimo importante. Isso é importantíssimo na organização financeira. Se gostei, vou conhecer essa maquininha. Pra adquirir, Carol, como é que eu faço? Tem um link na descrição. Você clica lá, você já vai conhecer a maquininha, você já pode adquirir. E também vou deixar a rede social da Orpaz. Maquininha que me parece muito favorável aí no mercado. Na descrição, Catochinho, o link pra você adquirir a maquininha e também a rede social. Então, meu amor, me conta. Você, microempresário, microempresária, qual maquininha você usa? Põe aqui embaixo pra gente. E todo mundo, Catochinho, gosta de ganhar uma renda extra. Gosta ou não gosta? Todo mundo gosta. Já pensou você ganhar um salário mínimo por mês com ações? Oba! Coisa boa, né, não? Eu quero. Deixa aqui pra mim. Faz essa gentileza, meu menino. Tá aqui, ó. Card. Saiu daqui. Vem aqui. Ganhar renda extra é sempre muito bom. Certo, meus amores? Por hoje é só? Por hoje é só. Nós voltamos? No próximo vídeo. Ninguém aguenta mais a gente, Catochinho. Mas é isso. Tem que aguentar. Um beijo de luz, meu amor. Vô Brasil. Fiquem com Deus. E ótimos negócios pra vocês. Tchau, tchau.